Vem comigo porque tem informação no ar e a gente começa com uma notícia triste Uma notícia triste para comerciantes daqui de Governador Valadares Para uma família de comerciantes aqui de Governador Valadares Uma oficina mecânica com mais de 60 anos de tradição Na região central de Governador Valadares está no prejuízo Isso porque o estabelecimento foi atingido por um incêndio de grandes proporções Na madrugada de hoje, de acordo com o Corpo de Bombeiros Mais de 10 veículos foram consumidos pelas chamas E a reportagem na tela para você O incêndio de grandes proporções foi registrado na madrugada desta terça-feira Em uma oficina mecânica na região central de Governador Valadares No local havia aproximadamente 50 veículos As imagens impressionam As chamas tomaram conta de carros, estruturas e equipamentos do estabelecimento Como as chamas estavam muito altas e o ambiente era confinado Era possível que passasse esse incêndio para edificações vizinhas Principalmente as imediatamente vizinhas, que eram outros estacionamentos de veículos justamente ao lado Mas conseguiu ser controlado a tempo Diminuiu um pouco o calor e diminuiu esse risco de passar de uma edificação para outra No telhado da oficina é possível ver as marcas do incêndio A militar explicou que o combate durou 3 horas As chamas duraram por volta de 2 horas Mais o rescaldo mais ou menos 1 hora Ficamos mais ou menos aproximadamente 3 horas de atividade Com apoio da Polícia Militar, com apoio do SAI, com apoio de 3 viaturas do Corpo de Bombeiros Teve algumas perdas de materiais, mas não houveram vítimas humanas Após as chamas serem controladas, o Corpo de Bombeiros contabilizou que 12 veículos ficaram destruídos 3 caminhões, entre eles 1 pipa, foram necessários para combater o incêndio Cerca de 30 mil litros de água foram utilizados na ocorrência Conversamos com um dos responsáveis pelo estabelecimento Que não quis gravar a entrevista Ele contou para a nossa equipe Que a oficina possui seguro E que os clientes prejudicados serão ressarcidos As causas do incêndio serão investigadas pela perícia A perícia de incêndio foi acionada da Polícia Civil Vai comparecer ao local para verificar o que pode ter sido o fator de ignição A causa presumida Gente, muito triste, né? Muito triste É uma oficina conhecida aqui em Governador Valadares Fica na região central ali, entre as ruas São Paulo e Belo Horizonte Fica na rua Caio Martins É uma oficina antiga, bastante conhecida não só aqui na cidade Mas em algumas cidades, circunvizinhança Que faz circunvizinhança com o Governador Valadares Inclusive, eu já levei meu carro lá para consertar Muita gente conhece É de uma família tradicional aqui na cidade É uma oficina séria Uma oficina muito boa de serviço E que agora aí, o dono, essa família tem esse prejuízo aí A Polícia Civil vai investigar qual teria sido a causa desse incêndio Nossa solidariedade Solidariedade do Grupo Leste de comunicação A essa empresa aí Que agora é Buscar ânimo Para voltar à vida normal, né? Muito triste Olha só a quantidade de veículos dentro da oficina Doze veículos O Corpo de Bombeiros contabilizou Doze veículos Mas como foi dito na reportagem Existe um seguro E os donos desses veículos vão ser ressarcidos Muito triste essa notícia Aqui em Governador Valadares Esse prejuízo enorme Esse prejuízo enorme Para essa oficina automotiva Na região central Aqui da cidade Aqui da cidade